A justiça condenou um banco a pagar indenização a um funcionário que fazia transporte de valores sem ter sido capacitado para a função. Transporte de dinheiro, uma atividade que envolve riscos e portanto precisa ser realizada por pessoas preparadas e com toda a segurança possível. Mas nem sempre isso acontece, em certos casos até mesmo motoboys fazem o serviço. O presidente do sindicato dos motociclistas profissionais do Distrito Federal confirma a informação. Vários motociclistas chegaram a denunciar no sindicato que transportava valores de pequena e grande quantidade. Teve um motociclista que relatou que já transportou 200 mil reais em dinheiro, em espécie, sair de um banco, levar para um local, levar para outro. No Acre, o Bradesco terá que pagar indenização de mais de 600 mil reais a um empregado que era obrigado a fazer toda semana o transporte de valores entre as unidades do banco. Segundo o autor da ação, ele levava quantias que chegavam a 200 mil reais sem ter sequer o acompanhamento de um segurança. O deslocamento era feito de táxi, avião ou até no próprio carro. De acordo com o processo, em 2008 o funcionário foi assaltado enquanto transportava 79 mil reais do banco. Ameaçado de morte, ele acabou entregando todo o dinheiro aos bandidos. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região entendeu que o transporte de valores realizado por funcionários não capacitados para o serviço gera um ilícito administrativo e o empregado fica abalado com a situação por expor a vida ao perigo. No caso das instituições bancárias, existe a lei 7.102 de 83, que diz no artigo 3º que ou os bancos contratam uma empresa especializada para prestar esse serviço ou treinam os próprios empregados com cursos de formação chancelados pelo Ministério da Justiça. Essas são as únicas duas hipóteses que a lei prevê para que os bancos possam fazer esse transporte de valores. Segundo este representante do Sindicato dos Bancários, ainda há instituições financeiras obrigando os funcionários a realizarem esse serviço, mas ele alerta para os riscos. Cumpre ao bancário não se submeter a uma situação dessa, porque ao fazê-lo ele está se colocando em risco, tá certo? E com certeza isso não vai ser devidamente ressarcido depois, caso aconteça algum sinistro, caso aconteça algum sequestro ou um assalto. O Banco Bradesco informou por meio de nota que não comenta assuntos que estão sob júdice.